Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de produção, que é um dos processos mais conhecidos e mais utilizados no mundo da atualidade, que é o processo de injeção de polímeros. Olá, meu nome é Hulk Janelis, eu sou professor universitário em design de produtos, sócio-criativo da Atul Studios e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E ela é famosa porque ela é usada em grande escala em várias áreas de atuação. E é interessante porque tem muitas empresas, muitos tipos de máquina, muitos tipos de produção e muitos tipos de produto de consumo que são feitos através dessa técnica. Desde o celular, o monitor do seu computador, o relógio, algumas bandejas, bols de colocar salada, colheres, que são feitos com essas resinas que a gente conhece como plástico. Existem vários tipos de plástico, mas como é que é esse processo de injeção e por que, afinal, ele é tão conhecido da maneira que é. Ele é um processo bem antigo. Talvez um dos primeiros plásticos que tenha sido injetado, que se tem conhecimento, é o baquelite. Aquele plástico preto, né, conhecido por ele ser um ótimo isolante, era usado muito nessa questão, que é pra evitar esse contato com a energia elétrica, pra você não tomar choque. É um plástico preto, dúctil, né, e esse baquelite, ele era altamente quebradiço, né. Ele funcionava, muitas vezes, parecia até como uma louça, né. Não quebrava tão fácil como uma louça, mas ele quebrava fácil. Esse aqui é um exemplo, é um telefone, que foi feito com esse material baquelite. Esse plástico preto, meio fosco. O bom é que ele tem uma boa resistência térmica e uma boa resistência elétrica também. Então ele é um ótimo isolante como material. A injeção nada mais é do que a terminologia básica, é injetar algo em algum lugar. Então tem vários processos que a gente pode chamar de injeção, que são os processos que a gente fala de complexos. Esses processos são complexos porque muitas vezes os moldes são complexos. Não são somente um tipo de molde, às vezes eles têm complexidade na construção, na abertura, na estrutura e vários outros componentes que fazem com que esse processo seja bem complexo. A gente pode enxergar isso daí em plástico, que é o mais normal, que na verdade é uma resina polimérica. Plástico é uma característica de material. Hoje em dia tem diversos tipos de material. Inclusive tem uma tabela universal falando quais são as características desses materiais. Sendo 1, PET. 2, PAD ou politireno de alta densidade. 3, o PVC. 4, PEBD, politireno de baixa densidade. 5, o PP. 6, o PS. 7, sendo outros materiais. São materiais técnicos e olímeros que são criados. Como por exemplo, tem o ABS, o PC, que é o policarbonato. E vários outros derivados disso. Inclusive hoje a gente tem muitos materiais que são bioplásticos. É um material que utiliza para a sinterização, ao invés do petróleo, ele usa um material orgânico. Pode ser amido de batata, amido de medilho e diversos outros materiais que eles vão descobrindo as formas de produção. Tem até injeção de madeira. São umas misturas muito legais. Pegar a resina, misturar com pó de madeira e injetar as máquinas. Usa mais ou menos uma porção de 10% de madeira. Mas dá para injetar alumínio. Com essa gama enorme de materiais, a gente também tem várias possibilidades de fazer vários tipos de produtos, tipos de características desses produtos. Por isso que ele é um processo muito utilizado. Porque além dele fazer peças que podem ser as mais simples, as mais complexas, ele usa uma gama muito elevada de tipos de características de materiais. Dá a esse processo a possibilidade de você fazer virtualmente todo tipo de produto. Porque você tem materiais resistentes, flexíveis, péssimos condutores de energia elétrica, que eles são isolantes térmicos. E esses materiais, como é que eles são vendidos? Tem a base deles de acordo com o dólar, porque é de acordo com o petróleo, basicamente. Então o preço deles pode variar semana para semana, de mês para mês, de acordo com o dólar, isso no Brasil. E você compra esses materiais em forma de lentilhas, né? São pequenos grânulos com material base. E daí a coloração dele é dada por uns outros grânulos que tem a cor que você quer, para chegar na pigmentação. Pode ser através de outros grânulos que tem junto com esse. Então vamos dizer que tem uma certa quantidade de grânulos virgens, que eles basicamente são translúcidos. Então você pega um grânulo com pigmentação avermelhada e joga para fazer, por exemplo, uma massa homogênea ou um plástico vermelho. Ou pode ser feita também com pó. Quer dizer, você pega esse material e joga junto na máquina com o pó para poder fazer essa massa que vai ter a coloração que você quer. A grande vantagem disso é que a maioria desses materiais são termoplásticos. O que você consegue reciclar eles. Você derrete eles novamente, injeta eles novamente. A injeção de plástico, ela consiste em quem? Consiste em você pegar pequenos grânulos, que a gente pode chamar elas de lentilha, quando elas são virgens. A gente chama isso daí de lentilha. O do polímero, né? E junto a esse polímero, você coloca uma carga para ser a cor. A proporção, ela depende da cor e da intensidade que você quer. Basicamente, ela funciona como? Eu jogo esses grânulos dentro de um cone. Esse cone, ele vai afunilando. Esse granulado cai nessa rosca sem fim. Através de um processo de cisalhamento, ou seja, ficar batendo um no outro e aquecimento desse tubo, essa espiral, ela fica girando, ele vai homogenizando esse material. Também a rosca vai girando, ele vai empurrando esse material para o bico de injeção. O bico de injeção nada mais é do que o lugar onde vai sair essa matéria-prima, onde vai sair esse plástico. Fazendo um paralelo, é como essas máquinas de impressão 3D. Tem aquele bico onde você derrete o plástico. Na hora que ele vai derretendo, ele vai saindo num biquinho aqui, que é a abertura desse bico. É a mesma coisa na injeção. Tem vários tipos de processos. Tem processos que são com dois materiais entrando num bico só, uma co-injeção de materiais. Tem bi-injeção, injeta dois materiais ao mesmo tempo. E você tem vários tipos de injeção também. Você tem injeção com bico quente, injeção com bico frio, injeção a gás, injeção a água, que são os substratos que são usados para poder fazer e facilitar com que esse material seja injetado de uma maneira mais prática e eficiente. Depois que sai desse bico, ela entra numa parte que chama molde. Nesse molde é onde é injetado o material. Dentro desse molde muitas vezes contém alguns gases. E você tem que fazer pequenas saídas nesse molde para esse gás escapar. Quando você chega com esse material quente, esse material quente, ele vai aquecer esse ar. E se não escapar, primeiro a peça vai ficar mal formada. E a segunda coisa que pode acontecer são queimaduras na peça. Então existe um cara especialista nisso, que é o projetista de molde, que ele vai projetar como o molde vai funcionar, como o ferramental vai funcionar. Nesse processo de injeção, você pode fazer virtualmente tudo. Vai depender da complexidade do seu molde, vai depender do ciclo que você quer, vai depender do peso. Você também tem uma coisa muito curiosa. Eu dou o exemplo do kit Revell, que ele vem com aquela gradezinha cheia de pecinha grudada nele. Geralmente a gente olha aquilo lá e fala, nossa, isso daqui é muito estranho. Gasta muito material, gasta muito plástico. De fato, qualquer peça injetada vai ter aquilo lá, que a gente chama de galho de injeção. É como se fossem dutos. Imagina que lá são dutos de água, que vão levar água para as casas. E cada pecinha que você tem naquele kit é como se fosse uma casa. Você tem que levar o material plástico por esses dutos e fazê-los preencherem essas casinhas. É a tubulação, que é o que a gente chama de galho. Todos os materiais injetados, a grande maioria tem. Os que não tem são aqueles, são feitos uma peça só no molde. Lembra que você tem molde e cavidade? Então um molde só tem uma cavidade e não precisa ter galho. Agora, quando o molde tem várias cavidades, o que é normal nesse processo, você tem aqueles galhos de ramificação para poder espalhar o material da maneira mais adequada. Que você pode fazer qualquer tipo de produto, com engenharia técnica, mais delicados, mais complexos, produtos mais simples. O que é interessante nesse processo é que ele produz com muita eficiência e muito rápido. O problema dele é que ele é muito custoso. Os moldes, as matrizes, as máquinas são equipamentos bem caros. Já está se evoluindo para novas coisas na indústria 4.0, mas no estágio que estamos ainda é um custo muito elevado. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer fazer aí um lote de mil peças. Não vale a pena fazer mil peças na injeção. Você tem que pensar em lotes acima de 10 mil e 10 mil já é uma quantidade baixa. O que conta para esse custo? Não é só o peso do material, que no fundo, no fundo, é a coisa menos complexa do cálculo todo. O quanto de gramas você usa de material? Você tem um molde, a complexidade do molde. A máquina que você vai injetar, porque depende de máquina para máquina, você tem possibilidade de injetar aquilo ou não. Então, por exemplo, máquinas que injetam pulseiras, relógios e algumas carcaças, elas são muito menores do que as máquinas que vão injetar cadeiras, que elas são maiores e precisam ter uma pressão muito maior de injeção no plástico. As cadeiras grandes da Tramontina, por exemplo, aquelas que usam em bar, elas são feitas injetadas. A injeção acabou ficando muito conhecida, porque ela tem um processo muito rápido para a produção. Então, a gente fala quando na produção a gente chama de ciclo, esse processo, dentro do momento em que fecha o molde, injeta o material e abre o molde, saca a peça, fechou um ciclo. Então, às vezes tem ciclos de 10 segundos, 5 segundos, dependendo da peça, e ele produz em grandes quantidades. A grande questão é justamente o custo dele. Portanto, esse processo de produção é um processo muito interessante. Você faz a peça que quer, num tempo muito rápido. Com a diversidade de materiais, você também pode fazer vários tipos de produtos, porque ele pode ser produto mecânico, produto estético, produto de acabamento. E isso ajuda muito a você garantir a qualidade do seu produto, que você vai ofertar. Mas é aquela história, você tem que produzir em grandes quantidades para que o preço caia bastante. O que mais influencia não é só o peso do material, o quanto de grama que eu vou usar de material. O preço dos polímeros é baseado em dólar, mas os outros elementos também pesam. A medida da quantidade que você for fazer, o tempo que o cara vai ter que fazer um setup de máquina, ou seja, preparar a máquina para poder produzir, às vezes toma muito mais tempo do que o tempo de produção. Isso encarece demais o seu produto. Tem que tomar muito cuidado na hora de pensar o que você vai fazer injetado, o que você não vai fazer, e isso ainda é interessante para empresas com alto fluxo de produto. Bacana isso, né? Vale um joinha aí, explicando qual que é o processo de produção. Não vale? Espero que tenham gostado do vídeo. Aperte o sininho para receber mais notificações e até a próxima!